Olá amigos, vamos falar hoje sobre reputação digital. Muitas vezes deixamos de transmitir tanta coisa boa, de compartilhar conhecimento, de trocarmos experiências positivas para denigrir, criticar, fazer tanta bobagem. Isso em redes sociais. Muitas vezes as pessoas pensam que a rede social é um território sem lei. Não é bem assim. Você entra no Twitter, você se assusta. É um tribunal digital. Ou as pessoas concordam com você, ou elas discordam demais e te ofendem por isso. E não aceitam críticas. Pior, se acham no direito de poder falar mal e reclamar sobre o que quiser. Com educação, a crítica é válida. Com palavrão, com ofensa, com má educação, aí é bobagem, né? As empresas olham as redes sociais. Será que um pai, quando sabe que a filha está namorando, não tem uma curiosidade nos dias atuais de olhar no Facebook, Instagram, qualquer que seja a rede social do namoradinho da menina, para não saber se é boa pessoa? Ou ainda, um contratante não dá uma olhada na rede social do futuro colaborador? Se as postagens que ele tem lá são de cisânia, briga, mau comportamento, péssimos exemplos, defesas de coisas indefensáveis, A coisa começa a complicar. Use as redes sociais com educação, moderação e sabedoria. Um abraço. Aqui no link tem um texto muito bacana do meu blog sobre reputação digital. Sugiro que cliquem ali para assistir. Um abraço.